Vem cá, trilha, tudo só Me prepare, mami O pessoal me escolando, me escolando A senhora me escolando Todo mundo me escolando Todo mundo tá aqui pra seu filho O meu amorzinho Vamos embora Vamos embora É agora Vamos embora Mamãe, Jumano é muçulmano Muçulmano Alô Alô, Júnior por favor é ele? é o Júnior que tá falando? é ele? Júnior? foi? opa, como é que tá Júnior? tá tudo em ordem rapaz, quem que tá falando? é o Salomão que tá falando diga aí rapaz, é o seguinte que eu peguei Salomão de onde? Mercadinho Freio de Aminhão rapaz, onde é o Mercadinho? aqui na Mangabeira, é porque tu troca cheque né? é só troca cheque a empresa é só a empresa, né? é exato, você tem o que? qual a empresa que você tem? é o Mercado, o Mercado? fica onde amigo, o Mercado? fica aqui na Mangabeira aqui, vizinho o posto eu sei rapaz, Júnior, como é que eu faço pra conversar com tu, hein? rapaz, só a gente marcando, viu? é, né? é, mas qual é o valor, mais ou menos? rapaz, tem três cheques aqui, agora porque não é valor muito alto não, sabe? eu sei aí eu queria que você viesse por aqui pra dar uma olhada, né? mas qual é o prazo desse cheque? Prazo longo, prazo curto? hã? qual é o prazo do cheque? rapaz, é mais ou menos, sabe? sei não é muito longo não mas os valores são altos, baixos? não, não é muito alto não, tem um de sete cento tem outro de quinhentos, sabe? sei pronto, rapaz, Júnior, quem acabou de sair aqui do Mercadinho que deixou o seu telefone foi o Thiago pronto, conheço demais, homo pronto, mas foi ele que me deu o seu telefone certo aí me disse que eu podia ligar pra você né, que podia ver o negócio do cheque sei rapaz, Júnior, eu ia sair qual é a hora que você podia dar uma passadinha aqui no mercado? rapaz, você que sabe hoje não, que tô muito ocupado amanhã dá certo? pronto, tá certo amanhã eu chego por lá pronto liga onde é direitinho, mais ou menos, onde fica o Mercadinho que eu chego lá pronto, vem pra cá, ó não sabe onde é que fica o posto? sim foi depois do posto, vai ter uma placa você vai ver uma placa bem grande lá Mercadinho Fred e Damião pronto, é lá sim, mais ou menos onde é pronto, mas olha, pra eu chegando nessa aí ou me procura ou procura a menina que trabalha com a gente lá como é o nome dela? Solange ou se você procura Solange, ó procura a minha, Salomão pronto, Solange e Salomão, né? tá certo viu? tá ok, homi? aí tu pode vir que hora, Júnior? mais ou menos umas 10 horas da manhã é, né? é rapaz, eu tenho compromisso, amanhã é só a hora, ó mas, é, certeza, tu vim mesmo absoluta pronto, eu posso aguardar, né? pode sim pronto, pois tá em ordem, então tá bom, viu? tá ok sim, Júnior diga lá rapaz, tu tá onde agora? porque eu tô na rua, eu podia até passar por aí pra adiantar também pra gente conversar, né? eu tô trabalhando, tô no escritório ô, rapaz, que eu tava querendo ir logo, porque se tu for lá e eu não tiver, hein, amanhã? a hora que cê tiver aí, cê dá uma ligadinha pra mim, que eu chego aí, homi ô, rapaz, porque eu to meio assim, Júnior, que eu tô, eu tava com medo de esse negócio da manhã do compromisso tu ir lá amanhã, eu não tá lá, sabe? eu sei, então fica pra segunda a hora que você que diz o dia Júnior, é pra outra coisa, é porque meu irmão trabalha com carro volante aí tava querendo fazer uma mídia sua, sabe? como é, velho? é o seguinte, ele tem um carro de som, trabalha com mídia volante certo aí ele faz comercial pro pessoal todo aqui do bairro do posto, o pessoal dos outros mercados e ele queria fazer um comercial seu sem compromisso, tá entendendo? tá ok, tá bom aí eu queria que cê escutasse agora, bem ligeirinho, rapaz, cê escutasse sem compromisso, pode ser? oi? tu tem como ouvir agora o comercial? tem o que, rapaz? cê tô dizendo, cê tem como ouvir o comercial que ele fez? sem compromisso, que aí quando cê vier aqui eu já lhe entrego tenho, tenho, tenho pronto, pois eu vou botar aqui, é bem ligeirinho só pra você ouvir, se você aprovar ele vai conversar com você tá ok, tá ok cê pode escutar agora? como é? cê tô dizendo, cê escuta agora? vou, vou, vou escutar, pode rolar que eu escuto tá precisando de dinheiro? pensou em troca-cheque? você está vendendo fiado e estão lhe dando calote? tudo com cheque é com Júnior troque esse cheque sem fundo com lombrigão vai tomar no c***, filho de rapaz ei, lombrigão tem lombrigão é tua mãe, fresco não é tu tem a lombriga da c***, é da tua mãe, filho de rapaz ei, tu é de que tamanho, lombrigão? vai tomar no c***, tonha c***, da tua mãe, grande, fresco, véi ei, toma remédio pra verde não, remédio pra c***, da tua mãe, filho de rapaz tu não é lombrigão, não? é, vai tomar no c***, ai que f*** parabéns que doa 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 é vergonha, safado ele foi mais sério disse que eu era filho do céu, eu tenho de sei o que é a veinha mãe dele eu não sei se eu ligue de novo mamãe ligue ligue, 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 ligue até mais, viu o meu negócio desse ai, tenta-se pegou a arrefe? alô? ei, tu é lombriga ou é verme? vai tomar no c***, rapaz, oxe tu é vel? ei, tu tem lombriga? vai cuidar da c*** da tua mãe, viado hoje vai tomar no c*** ei, deixa minha mãe cuidar de você com remédio pra lombriga a lombriga que eu tenho aqui pra encerrar na c*** da tua mãe, viado ei, tu tem lombriga no bucho? sai disso vai pra eu não, vai mais trocar vai tomar no c*** faz hoje lombrigaão vai tomar no c*** vai lombriga da tua mãe, viado lombrigaão vai tomar no c*** fresco, velho lombriga vai dar o c*** de rap que é isso, lombrigaão vai tomar no c*** da tua mãe, aquele c*** vai falar ai, eu sou policial, respeite a polícia pode ser policial porra nenhuma, rapaz é o chai de c*** ei, tu tem quantas lombriga? eu lombriga é passear no buraco teu c*** vai sair na c*** da tua mãe e teu c*** vai falar, vai ser arrombado, velho ei, tu não é lombriga não, isso é conversa, né? vai tomar no c***, filho de rapaz tu toma remédio, lombrigaão dia ele pegou ele pegou ele pegou ele pegou a esse seu vagabundo deixa o meu filho em paz seu doido mamãe, que é muito selvagem lhã mamãe que é muito selvagem É o amor!